A Dourados Mármores e Granitos tem uma equipe de vendedores que vai até a sua residência ou até a sua empresa pra fazer um projeto, pra fazer orçamento sem compromisso. Você que está reformando, construindo, você que quer projetos especiais, pias, lavatórios, mesas, escadas, a Dourados realiza pra você. Tem marmoraria própria, eles tem um estoque de mais de 15 mil metros quadrados e além disso, se você quiser, eles tem o serviço de colocação. Preço bom e em quatro vezes sem juros. Você que está querendo mármore, olha que arraso, esse é o mármore Vênus Verde, na medida 30,5 por 30,5 a 99,80 eles estão fazendo. Esse preço caiu, tem quatro vezes sem juros. Agora, se você está com dinheiro à vista, você já sabe que quando você está com dinheiro na mão, tem desconto e a Dourados faz preço especial pra você. Agora, vamos passar mais preço agora na parte de granitos. Você ir pra sua casa de praia, pro seu banheiro, pro seu terraço, dá uma olhada o que a gente está trazendo. Começa mostrando esse aqui, que é o granito cinza-prata, na medida 40 por 40, que está saindo 44,90 um metro quadrado. O granito cinza é um granito básico que fica super elegante, super bonito na sua casa. Agora, vou passar três granitos com o mesmo preço. Começa mostrando o granito Santa Helena, na medida 40 por 40, que está saindo 39,90 um metro quadrado. É super bonito esse granito, né? Agora, olha este aqui, que é o branco Amazonas, na medida 36 por 36, pelo mesmo preço, 39,90 um metro quadrado. E a gente tem mais um preço pra você, olha aqui, que é o branco Ipanema, na medida 40 por 40, também por 39,90. Agora, eu quero encerrar mostrando pra você, vai mostrar rapidinho? Olha, 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 que é o rosa baverna. Olha que lindo que está esse aqui, na medida 40 por 30, por 26,90. Você vem aqui pra Dourados, Marmos e Granitos, que eles têm diversos endereços, na vez dos bandeirantes 4563, o telefone é 5311891, na medida Tomás Edson, 434, na barra fundo, telefone 8266136, e tem Alphaville, Zona Leste, projetos especiais, preço bom, Marmos e Granitos. Tudo isso pra você é a Dourados, venha pra cá.